Não desperdice essa chance, Alice. Aceite que Abelardo assume um compromisso com você diante das famílias. Não sei, Dona Idalina. Eu não estou entendendo essa mudança do Abelardo, tão repentina. Daqui a pouco desiste, quem perde tempo sou eu. Abelardo não vai voltar atrás. Ele parece estar decidido, pelo que você me contou. Se ele for aceito pela sua família, e vai ser, Sobral acabará tendo que ceder também. E caso-me com Abelardo, aproxima-se de Inácio. Noivados são longos. Você irá frequentar a Ouro Verde. Terá muitas ocasiões de ficar a sós com o seu amor verdadeiro. Meu neto vai cair em si. Vai perceber que não existe esposa mais perfeita para ele. Até Abelardo se decidir ao casamento, você já conquistou Inácio. Eu não sei, eu preciso pensar. Eu preciso ir, Dona Idalina. Que lindo convite. Para um casamento. Uma grande festa na fazenda Aguaporé. Aniversário de uma linda moça, Laurinha. Herdeira. Leopoldo e eu fomos convidados. É bom constatar que ainda existo socialmente, apesar do desterro. E em breve o Sobral estará implorando que eu volte para casa. E aí, estando você comprometida com Abelardo, poderei ajudá-la ainda mais. Felizmente, Inácio já esqueceu a desvalida que lhe virou a cabeça. Logo, logo estará desejando um novo amor. E é nesses momentos que os jovens se apaixonam. A corte de Abelardo é o caminho para você alcançar o seu objetivo principal. Não me decepcione, Alice. É claro que minha avó gostaria que eu me casasse com Alice. O pai é um canalha, mas é rico. Por isso ela escreveu a carta falsa, com medo que eu me apaixonasse por alguém que destruísse os seus sonhos de grandeza. Está tudo muito claro agora, mas... isso não nos ajuda a resolver nada. Eu sei, eu sei. Compreendemos porque sua avó fez o que fez, mas... Mas não podemos contar nada, meu pai. Não no momento. O que eu quero saber é quanto tempo este momento vai durar. Inácio, você acha a fazenda praticamente arruinada, seu pai vendendo objetos pessoais para poder sobreviver? Acha que ele suportaria? Não, não suportaria. Uma perda ainda maior? A mulher que ele ama? Não, não suportaria.